Salve pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito Envie Seu Vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! Rapaziada, já tá pra dar meia-noite aí, ó. Vem aí, era um painel. 11h34, certo? Nós vamos meter macha lá pra quebrada. Tô sem placa por causa do horário, rapaziada. Hoje é quarta-feira aí e nós vamos meter macha. Eita, os rocam aqui na frente, mano. Que bom. Já era. É, vou falar que eu tava na igreja e já era. É enquadro, eu tenho certeza. Tenho certeza. Sem placa, eu já vou dar seta aqui já. Se os caras vier, eu tenho certeza que os caras vão enquadrar. Certeza absoluta. Onde? Na frente da placa ou aqui na direita? Deu ruim. Não. Na cintura só tá a placa da moto, tá assim, ó. E o celular? Ele tem que cagar. E aí, pra conhecimento, 23 horas e 30 dias. Pode tirar o capacete, senhor? Tira a placa daí. Tira a placa daí. Tira a placa daí. Muita senhora, eu tô daqui, eu moro lá em Itaquera, tá? O celular tá aqui, ó, tá? Moro lá em Itaquera, aí por conta do horário eu tirei. Sei que tá errado. E tirou pra quê? Pra ficar andando aquele retardado. Não, não tô andando aí pra retardar. Eu moro lá em Itaquera, entendeu? Tá. Aí no caso, tipo assim, é, multipelímetro daqui pra lá, né? Tá, e qual que é a diferença você com placa e sem placa? Pra mim não ficar parando o farol. O farol, esse negócio de radar. Passa ali na José Pinheiros, ali tem bastante assalto. Já fui assaltado ali naquela escadinha lá. Aí tirei, sei que tá errado, sei que tudo. Os caras me levou lá, né? Fiquei com trauma. Fiquei com trauma. Fiquei com trauma. Não, não é trauma assim, eu fiquei meio assim, né? De ficar andando... Aí já tomei várias... Você tá querendo suprir outro trauma, né? Não. Aí o freio de sua mão tá aqui hoje e aí... É, outro trauma que você vai fazer. Pega seu documento aí. Tá aqui no celular, beleza? Como eu fui assaltado, aí eu não tenho a habilitação. Levaram a minha carteira. Eu tenho um número que eu posso passar pro senhor. Mentira! Cadê a sua habilitação? Não, a minha habilitação eu não sei. E cadê o celular? É pelo gringo aqui, rapaz. Não, gringo é o cacete. É a habilitação física. Porque os caras levou, eu não consigo acessar. Tá, e cadê o celular? Eu não consigo acessar a minha conta naquele... Carteira digital de trânsito. Não consigo acessar, mas tá aqui, ó. E o documento da moto eu tenho, entendeu? Você é habilitado de moto? Sou, sou habilitado. Eu vou consultar. O documento da moto tá arrombado, né? Pode consultar. Pode consultar. Beleza? Pode consultar. Não, eu não vou solicitar só ainda aqui, ó. Eu disse que eu consegui entrar pelo site lá do Detran, entendeu? Porque eu não consegui na aba de renovação. E lá no Detran, agora o compadre me está querendo, e eles falam que é tudo online agora. Tem que fazer tudo online, entendeu? Tem que fazer tudo online, entendeu? O que que eu falei pra você? Não sei. Você tá no seu direito. Não, o que que eu falei pra você? Falou que... Do errado tem que ir. Do errado tem que ir. Vai pegar uma faca aqui, velho. Você veio pra cá fazer o quê? Tô na igreja. Porque esse final de semana aqui é a Páscoa, entendeu? Aí eu faço parte do teatro lá da igreja. Aí vim ensaiar. Você dá um trampo no quê? Sou motoboard da iFood. Faço iFood segunda a sexta. E aí sexta das seis às dez. Ficou na pizzaria, entendeu? Vai lá. Valeu, obrigado aí. Boa noite, bom serviço aí pra vocês. Valeu, obrigado. Eita prela, louco. Aí, esses... Mano, pra vocês verem, né rapaziada? Doidão ele falou assim, mano. Se sua habilitação tiver alguma novidade, essa volta vai pro pátio. Pra acabar com essa vida. Eu falei, meu Deus. E minha habilitação tá vencida. O cara jogou. Olha, Steve. Habilitação vencida. Aí o doidão falou, até junho. Mas se nós te trombar de novo aí nessa situação. Já era, filho. Esqueça, bebê. Nossa, rapaziada. Somente agradecer aí esses rocãs. Esse foi o primeiro rocã, rapaziada. Que foi humilde, certo? Falei pra eles. Senhor, você tá no seu direito. Aí você tá cumprindo o seu trabalho, certo? Não tenho o que discordar. Eu sei que eu tô errado. E é isso, mano. Como eles me disseram aí, rapaziada. Nós tá atrás de bandido. Vi que você é trabalhador aí, rapaziada. Deus livre. A partir de agora nos livre de multa, certo? De enquadro, de acidente e de assalto, mano. Deus vai na frente e não tem como dar errado. Certo, família? Não, eu quero... Senhor. Você tá sendo abordado pela polícia militar e o senhor sabe por quê, né? Sei. Não, eu quero estar mexendo no celular. Não, tudo bem. Mas o senhor é policial? Não, eu sei. Você vai notificar ele? Não, eu sei. Por que o senhor vai fazer aquilo no meio do trânsito? Não, eu sei. Tava errado. Eu quero entender o motivo que eu tô te abordando. Não, eu entendo. Eu sei, sei, sei. Vocês sabem que vocês estão trabalhando? Tem mais respeito? Não, eu também respeito o serviço de vocês. Você tem que entender mesmo, tá bom? Não, entendi. Peço até desculpa. Tem desculpa, não teve nada. É o seu trabalho e esse é o meu, tá bom? Sim, sim. Tá? Retira o capacete. Desculpa. 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 Rapaziada do céu. Mano do céu. Tô nervoso, rapaziada. Tô tremeando. Não tô atrevendo nada, mano. Mas fica, piara. Nossa, faz tempo que eu não era abordado. Fui cortar de giro porque o cara tava mexendo no celular, rapaziada. Foi isso que aconteceu. Eu não tava gravando, mas o cara tava mexendo no celular e fui cortar de giro bem na... Bem na janela dele, cara Cortei de giro E daí o policial Tava atrás, já me abordou Com certeza o cara saiu dando risada Na minha cara Eu falei, não senhor, sei que eu tô errado, desculpa, tal Daí Pegou e me liberou, rapaziada Fez o serviço dele lá Falou, não, meu serviço é cuidar do trânsito Eu tenho que ver se o cara tá me chamando de celular ou não Não é você Mas o cara me... O policial foi muito gente boa comigo, cara Bom dia Bom dia É sua moto? Sim Você tá em trabalhar com essa câmera delicada? O que que é? Acabei de colocar, cara Acabei de colocar, só por segurança, pode abrir aqui? Tira o capacete aí Pode descer, pode descer? Pode É sua moto? Sim, tá sim Certinho Certinho Chega pra nós, por favor Você pode puxar que ela está em dia, só que não conseguir pegar o documento atual Eu fui no despachante pra ver e ele falou isso É interessante pra nós É o consultário e ela está fada Se ela tiver fada, você vai embora Vamos mostrar qualquer tipo de papel bonita Ela está em dia, pode puxar Valeu, bom dia aí Olha o boquete, hein? Vamos lá É o digital Vocês estão vendo, não é quase que eu não estou falando com vocês Mano, é que E aí, agora o rolê só? Aham Pega só esse negócio aí Cadê? Aqui, no bolso Não foi? Não, parei aqui pra tirar uma foto só Parei pra tirar uma foto aqui Da onde? Pra lá? Não, pra lá É? Aham É Tá no seu nome? Não Não? Não Ah, tá CNH aí? Pega aí pra nós Ah, CNH tá na sua mãe Aham O documento tá pro... Aquele que é pelo celular Pode pegar aqui pra você ver? Tem passagem aqui? Eu não tenho passagem não Não? Não Oi Então, falta pegar com o pessoal ainda dela Falta pegar com o pessoal dela ainda Com o ex-dono dela Aqui tem a CNH e o... Essa viseira não pode não Vai ter que trocar a viseira ou então o capacete Ixi, eu não trouxe a viseira Pode ligar a moto e encosta aí Não, quer o seguinte Eu posso pedir pra trazer a viseira? Pode, vai encosta aí Mas que eu saiba, meu amigo Essa viseira aqui Ela pode até Às 18 horas O azul aqui espelhava não pode Droga, mano Porra, vou perder a moto, cara Falei, custeio Caio Eu uso, eu uso O que acontece, olha, cortei direitinho, ele tá até para o leve, não pode. Conforme lei Cotran, essa viseira é permitida até as 18 horas, beleza? Passou das 18 horas, ela fica ilegível. O cidadão ali, ele tentou levar a minha moto por conta que a viseira estava irregular. E lutava, tá ligado? Só fez eu perder hora, felizmente. Eu passei logo a real para a mulher. Conforme lei do Cotran que eu estudei, essa viseira é permitida até as 18 horas. Aí daí, mano, todos os caras querem levar em cima, tá ligado? Não dá não, rapaziada, desse jeito não, mano. O sistema é muito tóxico mesmo, velho. O cara, não, essa viseira aí é espelhada, não sei o que, não pode. Aqui não pode, mano, tá doido? Sou burro não, mano, tem nenhum burro aqui não. Estudei essa até o caroço para poder entender sobre o trânsito. Os caras querem meter o louco, mano. Aí só o que for mesmo, rapaziada. Desse jeito aí, muito tóxico o sistema, mano. Filmei a cara desse mala, mano. Também. Caraca, eu tô muito dignado, rapaziada, sério mesmo. Ali tem logo um radarzinho, não sei se é nessa ou na outra. Não, é nessa mesmo. Radar de 40, safado. Radar de 40, safado. Os caras falam que às vezes passando aqui ainda pega, mano. Eu fico mal, tá ligado? É melhor passar como? Trunks. Deixa eu ver se dá para dar um pipô. Não. Olha o radar aí, safado. Deixou o sabonete escorregar? Cuidado para eu não aparecer por aí. E... 24, 25. Prova que dá uma agonia, mano. De ficar passando devagar nesses lugares assim. Chato pra caramba. Daera, passam. Tô com pressa? Tô com o Itá, mas tá vindo da entrega. Tá, vai devagarzinho, viu? Beleza. Oi? Vai devagar, caralho. Beleza. Oi? Já foi preso? Fui não. O que você tá levando aí? Maquininha do trabalho. Bota a moto no pé assim. Vira aí, caralho. Beleza. Chica na chino das costas. Pode colocar no chão aí. Aham. O que você tá levando aí? Oi? Faz entrega no quê? É... Faz entrega para... Produtos de limpeza. Nada? Não, acabei de fazer a entrega já. Tá ali a... A notinha. Pra onde você faz entrega? Produtos de limpeza. Onde que é? Na Inframpo da Rocha. Na Avenida da Saudade. Você vem aqui fazer entrega? Aham. Vim com duas ainda. Deixa eu ficar uma paciente aí. Pode colocar no chão aí. Ah, beleza. Bota tudo no chão aí. Tá uma fuga. Aqui não é piso de corrida não. Aí, por isso que é bom andar certo, tá ligado? Moto em dia, habilitação, entendeu? Segundo enquadro que eu tomei já na semana, mano. Ah, tava rápido por causa das entregas, mano. Tem que mandar uma marcha. Nossa, na hora que eu vi da frente, ó. Sobrei. Nossa, na hora que eu tomei já na hora. Tá uma coisa que eu não, mano, GPS é rosa, patrão, e sem ele é pior, mano, São Paulo é grande demais, eu moro aqui, velho, eu juro pra você, eu não rodei 10% de São Paulo, tem que, então, às vezes o pessoal fala, você mora onde? Moro em São Paulo, mas não tem noção do tamanho que é, São Paulo, e é isso, rapaziada, que Deus abençoe sua vida, certo, de coração mesmo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, certo? Por onde você andar, Deus abençoe. Ah é, desculpa, é que eu tô subindo pelo GPS, ó, me perdoe, falou? Desculpa aí, falou? É que eu tô no GPS, aí eu nem, mas desculpa aí, falou? Valeu. Nossa, subi logo na contramão, rapaziada, viu, só me falou, é, não é aí não, rapaz, cê é louco, velho. Aqui, ó, eu vou nessa rua aqui, ó. Olha, quer ver, ele me mandou aqui, ó. Vamos rapidinho. É, atravessa, preste isso. É, Peter. Valeu, Deus abençoe. Valeu, Deus abençoe. Tá bom, era que eu subi, eu nem percebi mesmo. Falou, velho. Cê é doido, rapaziada, a polícia aí é da hora, mano. Os caras viram que eu não subi na maldade? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto